Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu sistema solar, o que eu considero como um sistema solar de iniciante com baixo custo, mas eu considero muito eficiente, eu considero um grande aprendizado até agora, acho que é um excelente passo inicial para quem quer começar, então eu pretendo trazer algumas dicas bem legais para quem está pensando em começar a montar um sistema solar, para ter algumas ideias aí, certo? Então eu vou mostrar brevemente aqui como que eu uso o meu sistema. Aqui está o meu painel solar, eu já falei um pouquinho sobre ele, esse painel é um painel de 50 watts que para mim está suprindo bastante as minhas necessidades, suficiente as minhas necessidades de aprendizado, certo? Então eu vou mostrar aqui o que eu uso, como que eu uso esse painel solar, como que é composto o meu sistema. Então para começar a falar, esse painel de 50 watts aqui, para mim como iniciante, ele me suprir bem a energia, ele dá 2,5 amperes, uma média de energia, então dá para me encarregar legal minhas baterias. Então esse é o meu painel que eu tenho usado, aqui eu tenho algumas, eu tenho duas baterias aqui, uma de 50 amperes e uma de 60 amperes e ali eu tenho mais algumas. Aqui eu tenho mais 3 baterias, 3 baterias de 45 amperes, todas as baterias usadas que eu recuperei, comprei usadas, comprei de sucata. Então essas são as minhas baterias, aqui eu monitoro ela com esse medidor. Aqui é a minha bancada de trabalho, onde eu uso a iluminação, está tudo meio improvisado ainda, mas a iluminação com LED 12 volts e também o meu motor aqui, eu vou mostrar. E aqui também eu uso o meu computador, carrego com as minhas baterias que eu carrego no sistema solar, eu carrego qualquer bateria, carrego o celular, carrego o meu radinho portátil, uso nas baterias modem, roteador, eu já falei sobre isso lá no meu outro canal, então se você tem interesse de saber como é que você faz para usar modem e roteador direto na bateria, você pode assistir no meu canal, eu vou deixar a descrição do outro vídeo, o link do outro vídeo na descrição desse vídeo aqui, certo? Também ligo o meu computador, meu notebook, carrego o meu notebook e uso o meu notebook nas baterias, então dá para fazer muita coisa, certo? Bateria, eu carrego essas baterias, uso parafusadeira, aqui também mais iluminação, essa luminária aqui é uma luminária, era uma luminária comercial, que eu modifiquei para trabalhar com 12 volts, então eu ilumino muita coisa com os 12 volts direto, com LEDs, certo? Esse aqui é o dispositivo que eu uso, já mostrei no outro vídeo, que eu uso para ver quanta energia está vindo do painel solar, agora ele está desativado porque ele está aqui, lógico, então não tem amperagem, mas essa é a voltagem das minhas baterias lá embaixo, que estão mantendo acesas as bancadas, e tem 12.4 volts, e eu vou usar agora, aqui nessa saída, esse meu carregador aqui, que é um carregador universal, é um carregador que serve para carregar qualquer bateria, certo? Então eu pego de 12 volts aqui, carrego de 5, carrego de 12, carrego 24, o que eu quiser, certo? Então eu vou mostrar aqui rapidamente ele carregando, aqui ó, eu ligo essa chave aqui, e ele tem a tensão que está a bateria, 12.5, e agora eu vou ligar ele para vocês darem uma olhadinha. Então aqui está conectado, vou ligar ele agora aqui, e o carregador está funcionando, e a tensão da bateria, aqui ó, ajusta a potência, está carregando, então 12.8, aqui eu desligo o monitoramento de energia e está carregando, beleza? Agora vamos ligar o notebook, também consigo ligar o notebook, a gente usa para isso um aparelhinho que se chama Step Up, é um booster, ele eleva a voltagem da bateria de 12 volts para carregar o notebook, vamos ver? Então aqui eu já conectei o cabo do meu aparelho no notebook, certo? Aí eu vou ligar o aparelhinho aqui, o aparelhinho está funcionando, e agora sim, ele tem a saída ajustável aqui, então eu regulo os 12 volts da bateria que vem lá de baixo para a voltagem do notebook, que é 20 volts. Então aí está aqui, está ligando, enquanto ele vai carregando aí, ó, enquanto ele vai ligando, a gente vai vendo aqui, esse também, esse radinho aqui também, eu uso um outro aparelhinho que é esse aqui, que se chama Step Down, esse é um regulador de voltagem, ele vai pegar os 12 volts e vai baixar para 5 volts para a gente carregar esse radinho portátil aqui, vamos ver. Então aí o computador está ligando. Enquanto isso eu vou ligar o aparelho aqui. Vou pegar, só vou preparar o fio. Agora sim, conectei aqui, está em gambiarra aqui ainda, porque é para ficar fácil de ver o aparelhinho, né? É um Step Down. Então, esses aparelhinhos aqui eu tenho para venda, se alguém se interessar, se alguém quiser, mas também tem no Mercado Livre para vender, né? Então eu vou conectar ele agora aqui também. E ele ligou lá. E aqui a gente vê a luz de ir carregando, ó. Certo? Vou desligar ele aqui. Ele apaga o LED e parou de carregar. Vou voltar ele lá. Carregando. Então aí nós temos um regulador para carregar a voltagem aí dos nossos aparelhos, né? Para reduzir a voltagem para os 5 volts ou para 3, seja lá como for. Aqui o computador ligou. Certo? Então estamos aí, ó. O notebook funciona perfeitamente, carrega a bateria. E a voltagem da bateria lá embaixo que está fornecendo a energia. Certo? A parafusadeira, também fiz um vídeo lá no meu outro canal. Se você quer saber um pouquinho mais ou ver por curiosidade, eu vou colocar também a descrição do vídeo. Vou colocar o link do vídeo sobre a parafusadeira na descrição desse vídeo aqui. Certo? Aqui mais um outro dispositivo só para monitorar a voltagem, quando eu estou usando duas baterias lá embaixo, né? No caso, agora os dois estão ligados na mesma bateria. E vamos lá na minha outra bancada que eu vou mostrar o meu trabalho. Então, para mim usar lá, eu preciso usar um outro dispositivo desse ou o mesmo. Então, eu vou desconectar aqui para ligar lá. Está aí. Esse meu motor é 220-110. Eu precisei fazer uma modificação nele, mas não é muito difícil. Fui direto lá nos capacitores depois do trafo e coloquei uma ligação direta. Então, aqui eu já liguei meu aparelhinho, certo? Liguei só nessa bateria e... E eu já consigo trabalhar. O motor é até 30 volts. Esse dispositivo vai até 35 se eu quiser. Então, dá para me trabalhar sossegado, certo? Então, eu uso minha iluminação só com as baterias. O meu motor eu posso usar só nas baterias. Não é sempre que eu uso, mas agora eu vou começar a usar. Então, eu consigo fazer muita coisa. Eu consigo trabalhar, mesmo se falta energia. Eu consigo trabalhar legal. Tenho iluminação, tenho meus motores, certo? Então, é isso aí. Eu consigo usar o computador, carregar celular. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Dá para a gente carregar. Dá para usar ventilador de 12 volts. Todo tipo de radinho portátil, né? E eu não uso o inversor. Não sei se vocês perceberam, mas eu não falei do inversor, né? Por que eu não uso o inversor? Porque o inversor vai ter que pegar os 12 volts das baterias. Elevar para 220. Para depois você usar uma fonte para baixar de novo. Para 20 volts ou para 5 volts, certo? Então, por isso, eu uso esses aparelhinhos. Esses aparelhos, esses conversores, né? Para elevar a voltagem. Custa uns 30 reais, mais ou menos, um desse aqui. Muito potente. 150 watts. Esse aqui custa 15 reais. Acho que é 15, por aí. Carrega o celular. Ou abaixa a voltagem de um painel solar para a voltagem da bateria, por exemplo. Se a pessoa quiser. Enfim, dá para usar muita coisa sem usar o inversor. Que o inversor vai acabar tendo mais perda de energia. Esses conversores DC-DC têm uma eficiência muito alta. Às vezes, chega a 95%. Então, quase não tem perdas, né? Bem superior a um regulador de voltagem feito com outros tipos de componentes e tal. Então, pessoal, é o seguinte. Para resumir o papo aqui, então. Para ficar mais claro, eu uso um painel solar de 50 watts ligado em um voltímetro-amperímetro, que é para me mostrar a tensão que ele está recebendo do painel e da bateria. E a corrente que está passando de um para o outro, certo? E ligo direto nas baterias. Que, para esse painel, tem que ser pelo menos de 40 amperes ou 60 amperes, certo? Então, é essa aqui que é a minha configuração do meu sistema. Então, está aí. No meu caso, então, inversor, eu não usei, certo? Também não estou usando um controlador. Mas isso, mais para frente, eu vou testar. Por enquanto, fazendo experiências aí com esse pequeno sistema, certo? E as baterias? O que dizer das baterias? Bom, as baterias, eu compro da sucata, certo? Cheguei a pagar R$25,00, até R$35,00 a sucata. Ou uma bateria meia-vida, paguei R$90,00. Se você pensar que a gente pega uma bateria de sucata, R$25,00, R$35,00, Mesmo que ela só dê 30% da capacidade total de uma bateria, Se você comprar duas baterias, você vai, por R$70,00, ter aí uma bateria com uma capacidade, Ou duas baterias que teriam 60% da capacidade de uma bateria. Então, de qualquer forma, é uma economia, certo? Você usa nas suas baterias o desulfatador, certo? É isso aqui. A gente vai pegar uma bateria que não está funcionando muito bem e ela vai melhorar o desempenho. Então, dessa forma, a gente consegue. Se você tem dúvidas sobre a questão do desulfatador, você pode ver no meu canal, Cadu Magalhães, E lá tem um monte de vídeo que fala, aqui nesse canal, inclusive, né? Que tem um monte de vídeo que fala sobre como recuperar a bateria de desulfatador. Não quer dizer que recupera 100% da bateria, mas boa parte da capacidade dela, certo? Então, daí a gente vê aí um pequeno investimento com as baterias. E o que dizer do painel solar? Quanto custa o painel, mais ou menos? Vamos ver? Então, está aqui, o painel solar, por exemplo, achei um aqui de um anúncio do Mercado Livre, que é do nosso amigo Silvio. Aqui está a página dele, Super Ideia Solar, certo? Então, aqui no anúncio dele, olha, uma placa de célula solar de 50 watts por R$236, certo? Custa aí entre R$250 e R$300 e pouco, uma placa de R$50, talvez um pouquinho mais. Teve gente que me falou, pô, Cadu, eu não encontrei nenhuma placa de 50 watts por R$250, então, está aí, ó. Tem aí, está vendo? Então, esse é o anúncio do Super Ideia Solar. Se você descer um pouquinho aqui no anúncio, você que não está acostumado a fazer compra no Mercado Livre, logo abaixo do anúncio, eu tenho aqui, ó, informação sobre o vendedor. Quando eu fui comprar o meu painel, o que eu fiz? Eu vi os preços, vi os anúncios e vim olhar aqui. Olha só, reputação como vendedor. 99% dos seus compradores o recomendam. Quer dizer que o pessoal gosta dele como vendedor, ele é um bom vendedor. Está aqui há 8 anos, ó, vendendo no Mercado Livre. Aí aqui embaixo, ó, a opinião do pessoal que já comprou desse vendedor. Então, quando você olha aqui, você vê se é um vendedor de confiança ou não. Nesse caso aqui, o nosso amigo Silvio, Super Ideia Solar, tem uma excelente reputação e foi por isso que eu comprei meu painel dele, certo? E agora ele está aí dando uma força para nós no canal, certo? Aqui está o nome da firma dele, ó, Super Ideia Solar, a reputação do vendedor e tal, né? E um outro detalhe, então se você está pensando em comprar alguma coisa, já comprou, vai comprar mais alguns equipamentos, não deixa de dar uma olhada aqui, ó, quando você desce todinho o anúncio aqui, no Mercado Livre, em qualquer um deles, você tem aqui algumas recomendações, anúncios patrocinados e também, ó, mais anúncios do vendedor. Então, aqui são outros produtos desse mesmo vendedor, certo? Você clica aqui, ó, e vão aparecer outros produtos aí, vários produtos que o Super Ideia Solar tem e os preços bonitinhos, tá certo? Então, era essa aí, era a dica aqui, recomendo o meu amigo Silvio. Valeu Silvio, um abraço aí pelo apoio. E aqui, gente, ó, o meu blog novo, certo? Eu estou mudando um pouquinho o blog. E aqui no blog, por exemplo, tem os kits para venda. Você clica aqui, ó, é o blog onde tem os, é, alguns dos produtos que eu estou vendendo, certo? Então, se você está querendo comprar algum desses produtos, está a fim de me dar uma força, embora você vai encontrar outros no Mercado Livre também, mas tem alguns kits, ó, kit para desulfatar a bateria de moto, ou outros para desulfatar a bateria de carro, ó, bateria de 40 amperes, ok? Tem outros produtos aí, ó, o Booster, para você usar o seu notebook, o Step Down, para quem quer fazer o motor Bedini, certo? E outros aparelhinhos aí. Então, está aí a dica, certo? E é isso aí. Bom, galera, então é isso aí. Espero que tenha gostado, espero que tenha clareado as ideias aí, se você está pensando em começar a mexer um pouquinho com o sistema solar, né? Então, é isso aí. Eu agradeço aí por você ter assistido. Dê as suas sugestões, dê o seu comentário aí, se inscreve no canal e leia também a descrição do vídeo aí se você quiser saber mais sobre alguns projetos para ligar o roteador e o modem, por exemplo, na bateria, ou, enfim, mais detalhes sobre os aparelhinhos. Você lê tudo na descrição do vídeo aí que vai estar tudo detalhado aí, tá certo? Os links do blog e tudo mais. Então, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau.